Salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo aqui do canal FuteFlix E hoje o vídeo que eu trago pra vocês é daqueles que não dá pra perder Cara, são os contratos mais bizarros da história do futebol Coisas como até não pode viajar pro espaço Então vamos lá, se você ainda não é um inscrito do canal Se inscreve aqui agora pra me dar uma moral porque isso me ajuda muito, ajuda demais Beleza? Aí diretor, roda a vinheta, não vamos perder tempo Senão eu mudo seu contrato também Bom, a gente começa em 1999, quando o Sunderland foi contratar o Stefan Schwartz E olha só que coisa curiosa O cara tinha um dos agentes dele, tinha comprado uma passagem Pra em 2002 fazer uma viagem pro espaço Eles já acreditavam que isso ia dar certo naquela época E aí o Sunderland ficou com o pé atrás e falou Não, 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 põe isso em contrato Não pode viajar pro espaço Que cúmulo do absurdo Já imaginou? O cara não pode participar de um jogo importante da Premier League Porque vai dar uma passadinha em Marte e aí não sei se ele volta a tempo E o Liverpool, que quando contratou o Mário Balotelli Colocou uma cláusula pra ele ser bonzinho É isso mesmo O Liverpool colocou uma cláusula no contrato Que se o Mário Balotelli ficasse de boa Não cuspisse ninguém, não fosse expulso mais de três vezes Não se envolvesse nenhuma polêmica Enfim, não fosse Mário Balotelli Todo ano, dia 30 de junho O Liverpool pagaria um milhão de libras pra ele Já pensou, cara? É essa coisa Se você se comportar o ano todinho Nada de Papai Noel É um milhão de libras na sua conta Aí é fácil, hein, Balotelli? Não deve ter recebido nenhuma E tinha um zagueiro inglês Neil Rudolph Ele já teve passagens por Tottenham Liverpool Enfim, esse cara foi dispensado do West Ham Porque justamente ele tava acima do peso E aí o Crystal Palace falou A gente vai contratar você Vamos colocar em contrato Que se você passar dos 100kg Cada vez que você passar dos 100kg É multa de 10% no seu salário O cara só jogava com fome Foi... Ele levou essa multa Oito vezes em seis meses de contrato Enfim, se tivesse colocado isso no contrato do Walter Tava resolvido E o Walter Bolacha tava jogando até hoje Em alto nível Tá vendo aí, rapaziada? E detalhe Que o Neil Rudolph Teve a estreia adiada Pelo clube do Crystal Palace E sabe por quê? Porque o time não tinha o uniforme Que servia no cara Que isso? Não é gordofobia Mas, pô, o cara é atleta Quando o Liverpool contratou o Roberto Firmino O Liverpool colocou uma cláusula Uma multa recisória Dizendo que qualquer clube que pagasse 82 milhões de libras Poderia tirar o Firmino do Liverpool Exceto um O Arsenal Porque o Arsenal adorava irritar o Liverpool Inclusive tentou tirar o Luiz Soares de lá Pagando a multa recisória Mais uma libra Pra levar o atacante uruguaio Todo mundo sabe que isso não deu certo, né? E já que a gente fala de Luiz Soares Todo mundo sabe que ele foi pro Barcelona E o Luiz teve muitos casos de mordida na carreira Você sabe disso, né? O Luiz Soares mordeu o Chiellini Mordeu o zagueiro inglês Enfim, o cara é completamente pirado E o Barcelona contratou ele depois da Copa do Mundo Que ele mordeu o Chiellini O que o Barcelona fez? Colocou em contrato Luiz não pode morder ninguém Senão vai tomar uma puta Olha que absurdo Cláusula Cia Artigo 5 da Cláusula 3 Lá O Luiz Soares não pode fazer o quê? Você coloca em contrato O cara não pode morder o outro Meu Deus do céu, cara Aí não tem como Me ajuda aí Pelo amor de Deus, papai Mas pra fechar com chave de ouro A gente tem que falar de Ronaldinho Gaúcho Quando ele veio pro Brasil Pra jogar no Flamengo Exigiu no contrato Que ele tivesse duas noites por semana Livre Pra ele fazer o que quiser, papai Afinal, ele veio pra cá Justamente pra dar uma aliviada Se livrar um pouco da pressão E é claro No Rio de Janeiro Era melhor estar em contrato Com o Bruxa e açaí sim E com certeza Não eram só duas noites por semana Em duas Tava no contrato Tava a palavra Rapaziada Esse é o mais legal E aí Tem algum outro contrato Que você conhece Que foi um absurdo Você curtiu o vídeo E gosta desse tipo de curiosidade Comenta aqui Participa comigo Lembra que esse espaço é nosso Eu vou ficando por aqui Se você ainda não tá inscrito no canal Se inscreve agora Tamo junto demais Valeu por me acompanhar Essa jornada até aqui E até a próxima